Fala aí galera, bom, hoje eu vou tá ensinando como conseguir os, os, as camisetas 3D das seleções da Copa do Mundo de 2022. Bom, é só você entrar nos jogos aqui e chamar Mundo FIFA, é, foi criado aqui ó, pela FIFA, só pra vocês saberem que é original mesmo. Bora entrar aqui já pra tá pegando os itens, né. Bem bonitinha aqui a foto, inclusive o fundo aqui ficou bem bonito ainda com essa movimentação aqui que eu fui cadinando. Pronto, aqui você não precisa esperar carregar, só clicar skip mesmo. Bom, quer dizer, você vai ficar meio bugado, mas de boa. Tá, pronto. Ui, que isso? Buguei. F. Galerinha, eu acho que eu dei uma bugada aqui, deixa eu tentar dar reset. F. Acho que eu fui de... Tá, então vou entrar aqui de novo, porque, né, né, deu aqui meio errado, né. Então, vamos entrar aqui de novo. Aqui. Dessa vez eu não vou esperar pular não. Pronto, aqui. Aqui, beleza, galera, entramos. Se eu tava meio bugado, foi. Tá. Ah, meu nome tá como Madara, porque eu tinha feito cosplay de Madara aí pra tentar gravar um vídeo. Mas não deu. E, bom, galera, eu vou tá ensinando, ó. Primeiro de tudo, você vai spawnar aqui, você vem e conversa com o Laebi, que é o mascote da Copa. Fala com ele, né, se não me engano. Era aqui. Free Items. Tá, aqui, então, você tem que ir nessas quests. Vamos procurar quests. Cadê? Tá. Ah, e, gente, olha, tem umas pessoas falando que você já conseguiu os três itens, é só ser direto e comprar 30 pacotinhos, mas não, tá? Não é isso. Ui, que droga. Não era pra eu ter feito isso, tá? Mas não é isso, tá? Não é pra ser só ir já pegando direto 30 pacotinhos, tá? Porque não é assim que funciona. Pra isso, você vai ter que já ter desbloqueado a última missão, tá? Porque não é assim, tá? Porque tem a gente falando que é assim, mas não é. Tá. Pronto, você vem aqui em quests. Aí, aqui, ó. Camisa 1. Você tem que ir dar 1 pra 2, pra 3, aí até o Laebi. Tá, pronto. Aqui, a gente vai ter que jogar 9 vezes o curso de Salão da Arena Ahoy. Como fazer isso? Menu, mapa do mundo, 1. Tá? Iniciar curso. Aí, a gente tem que fazer gol. A gente controla... É mais... Eu prefiro usar aqui... Trava do shift. Pronto, bem legalzinho até, ó. Você tem que fazer... E não importa se você errar, você pode fazer daqui mesmo. E você pode controlar a sua força aqui também, ó. Aqui, sabe? Eu sempre uso o máximo, mas... Assim, sabe? Isso daqui é coin, tá? Mas, assim, sabe? Bati na trave... Mas também que você sempre, assim... Sabe? Pode usar também. De vez em quando eu uso diferente pra... Sabe? Às vezes um negócio... Pronto, foi. Aí, escrevi par, né? Porque... Vocês sabem a tradução no Roblox, né? É meio estranha. Tá aqui, ó. Ui! Pronto. Ui, que? Ah, foi. Pum! Tá, já tô no 3 aqui. Ui! Faz errado. Nossa, foi! Tá? 4 agora já. Bom. Ui! Hum! Quinto já agora, gente? Tá, eu vou ir aqui rapidão pra dar pra... Postar esse vídeo aqui pra vocês. Porque eu não posso postar vídeo tão longo, não sei porquê. É verdade, né? YouTube não quer gastar os seus servidores. Quer dizer, não sei. Eu não sei como é que é isso aí que eu esqueci já. Ó, ó. Uuu! Pronto. Aqui, ó. Já tô indo pro sexto, se eu me engano. Mas eu não sei nada. Tá? Oi? Gente, meu Deus. O que é isso? Eita. Ah. Nossa, tá. Aqui, ó. Aqui, ó. Ali. Vou fazer já direto agora. Puuu! Pronto. Tá? Aqui vai, hein? Vai, hein? Ah, acho que não vai. Quer dizer, vai? Vai! Uuuu! Foi. Tá, deixa eu ver aqui pro próximo. Clicar nesse, dá pra ver qual que eu tô? Deixa eu ver. Ah, não dá pra ver onde que eu tô, hein? Dá pra ver o nome? Não dá pra ver o nome? Tomara aí. Ah, eu tô no oito já, ó. Oito. O penúltimo aí. Tô chegando. E aí, ó. Ninguém correu até. Ali, eu já fui direto. Pronto, aqui. Ui. Foi. Ai. Ai. Ai, 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 ó. Ui, quase. Quase. Uuuu. Foi. Ah, não. Essa bola aqui é a urina. Não sei lá. Bola da copa. Aqui. Foi. Será que foi GG? Não. Não deu GG agora. Ó, ó, ó. Pum. Pronto. Então agora, tô no último já, hein? Eu vou arriscar por aqui. Uuuu. 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 Ih. Será? Ah, não. Não pode tocar no fogo. Vou vir por aqui mesmo. Uuuu. Quase, quase, quase. Dessa vez eu vou diminuir a força. A metade. Ai. Foi. Tá bom. Pronto. Terminei aqui o nono. Então eu vou voltar. Vou voltar aqui pro lobby. Que é aquele lugar lá. Tá. Tá, ó. Então agora, já vou ensinar pra vocês como pegar a camiseta. Porque com uma missão só você já consegue pegar uma camiseta. Com cada missão você consegue pegar uma camiseta. Vem aqui nas quests. Já tá com... Como aí? Jogue todos os... Nove cursos... Ah, não. Ah, tá. Eu tinha entendido a outra coisa. Tá. Beleza. Como aí? Nove. Nove. Ah, é. Você tem que chegar duas vezes até o nove. Então, você tem que chegar uma vez. Só que não é assim. Você faz duas vezes o um, depois duas vezes o dois, você já faz direto. Não. Você tem que fazer do um até o nove uma vez, depois do um até o nove de novo, tá? Porque assim, você pode pensar assim. Ah, não. Então, só se eu fazer já duas vezes o um direto e depois duas vezes o dois. Só que não. Você tem que fazer realmente. Uma vez até o nove, depois outra vez até o nove. Senão, não funciona. Pelo menos de que eu vi. É assim. Xiii. Bola fora. Vai, vai, vai. Uh, foi. Tá. Tô já no três. Três. Ih, será que vai dar? Ih, não foi. Fiz a mesma coisa, não. Uh, F. Diminuiu a força. Nossa, agora foi demais. Ó, ó, será que vai dar? Ah, não, não vai dar. Verdade. Agora é força bruta. Ui. Nossa. Foi de F. Tá, nossa. Tá. Já tô no três, já vou ir pro quatro agora. Tomara. Acho que não. Acho que não vou não. Ah, não. Não foi. Ah. Ei. Meu Deus, achei que eu tinha mudado o negócio, não mudei. Tá, pronto. Quatro agora. Uh. Vamos. Ixi. Ixi. Ah, não, passou. Aqui. Ui, quase, 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 quase. Bem fraquinho agora. Só dizer, não. Fraquinho aqui, ó. Ui. Foi. Tá, eu tô agora, só, deixa eu ver, que eu já esqueci. Ah, aqui. Ah, não vem, não. Deixa eu ver. Cinco já. Cinco. Tá, então, vamos, vamos lá, galera. Nossa, quase, por pouco, por pouco. Vai, às vezes, chegar. Uh, foi. Tá, então, ó. Já tô no cinco, só falta só quatro. Ui. Computando com essa, né? Nossa, meu Deus, foi muito ruim. Um, depois, por aqui, aqui. Ui. Nossa, bateu no cara. Tá, foi. Seis agora, hein. Seis. Seis até que é meio easy. Nossa. Passou. Vai. Vai. Nossa. Não, vai. Uh, foi. Tá. Sete. Não, oito. Ah, oito. Nossa, fora. Tá tocando. Nossa, foi. Não, deu errado. Ah, agora é só ir fraquinho. Uh, foi. Tá. Deixa eu ver agora, gente. Tá no nove já, o último. Por aqui, né? Uh, eu acho que já vai dar. É, ó. Pau. Ah, nossa. Nossa. Aí o cara atrapalha. Deixa eu ver. Atrapalha mais ainda que eu vou ter que mandar pra cá. Ah, não. Eu poderia ter feito isso. Uh, foi. Tá, pronto. Agora, já acabei, né? Então, aparece aqui. Aí, ó. É só você... É mó legal. Você clica aqui, escolher. Você pode escolher tudo. Mas, sou brasileiro, tá? Então, Brasil. Aí, você vai lá, clica, né? Aí, você ganha. Ganhou a sua camiseta aqui. Bom, tá? Então, agora, bora voltar lá e ver. Ah, vê aqui, né? E você ganhou a camiseta pro seu avatar mesmo, hein? Quer dizer... Isso foi de que me falaram. Mas, assim, eu tenho certeza que sim. Sei lá. Mas, bora... Vale a pena, tá tentando, né? Bora ver a segunda cast. 10 rodadas de futeboliche. Olha que nome estranho. Mas, beleza. Mapo no mundo. Boliche. Ou seja, futeboliche. Mas, só pra vocês saberem, não é só 10 tacadas, tá? É 10 partidas, não é 10 tacadas, tá? E uma partida, quando você completa uma partida, é quando ele... Quando aparece um... Quando você tá jogando futeboliche, aparece um bilhete na tua tela. Bilhete preto. Quer dizer que você completou uma rodada. Só que é grandão, assim. Grandão. Que tampa só toda inteira, assim, ó. Ele... Não, quase só toda inteira. Aí, quer dizer que você completou a partida. Uma partida. Não é que você já completou 10 direto. Vai. Nossa. Aí, foi. Derrubou. A minha intenção foi você derrubar o gold. Vai. Nossa. Eu mudei com a minha deima hora. Eita. Tá. Foi. Oi. Isso, tá. Agora vai, hein. Nossa. Aí. Derrubou. Uh. Ei. Agora vai, hein. Agora vai, hein. Uh. Tá vendo? Agora, agora eu completei uma partida. Um código. Um código. Um país ganha caminhadas. Para uma compensação especial com a vida. Um país ganha caminhadas. Um país ganha caminhadas. Ah, ó. Quem quiser isso daqui, ó. Tá aí o código, hein. Ó. 2, 1, D, B, B, 3, X, A. Tá? Jogar aqui de novo. Oh, cara, ele também não vou Mãe Deixa eu sair que eu quero ver Que negócio rapidão Porque eu acho que é essa partida que vai demorar Porque uma partida só desse negócio vai demorar Aí talvez não dê pra gravar o vídeo inteiro Porque já tá com 3 minutos Aí depois eu não sei se vai dar pra mandar Porque não dá pra ser um vídeo tão longo Assista 10 vídeos do FIFA Plus Ah, tá, ó Então, bom, vocês já entenderam como é que faz isso É só você cumprir 10 rodados Esse daqui, você vai ter que assistir 10 vídeos do FIFA Plus Que eu sei lá Ah, aqui, ó Você vem aqui Quando você estiver na terceira missão Você assiste aqui vídeo Você clica aqui e você tem que assistir 10 vídeos Deixa eu ver quanto é que é um vídeo Ah, não É só você clicar aqui mesmo Eu acho Eu acho que é só você clicar mesmo Bélgica e Marrocos Foi hoje, né O dia que eu tô gravando Deixa eu ver se eu encontro um aqui Que eu tava procurando Aqui, ó Esse aqui Brasil ganhou de 2x1 2x0, quer dizer Esse 2x0 foi lindo Tá, ó Mas vocês entenderam já como é que pegar? Aí, ó Depois que você já tiver feito as 3 missões de ganhar camisa Né, ó As que você ganha camisa Tem esse símbolo aqui Aí, ó Depois que você já tiver cumprido essas 3 missões de camisa Você consegue fazer a missão do Laeb Só que aí Quando você estiver nessa missão do Laeb Você tem que abrir 30 pacotinhos ali E uma coisa boa É que a cada meia hora Você consegue abrir um pacotinho de graça Mas Só pra vocês saberem É Aquele lá É Do Aquele lá do Do Laeb É Não é uma camiseta Essas coisas É um negócio que fica atrás de você Só que ele não fica mexendo Tipo esse daqui Ele é só parado Que fica nas suas costas Aqui em cima Tipo assim, ó Ele fica aqui Tá Ah Inclusive Se vocês quiserem conseguir Essa asa azul que tem aqui Vocês vão precisar procurar Pelo mapa Por esse mapa inteiro É Todas as letras Eu já achei todas essas daqui As que você já achou Vão ficar vermelhas Aí você tem que completar Fifa Word Inclusive Uma eu achei ali Que era o Wii Aquele negócio vermelho Elas são vermelhas E meio brilhantes Então é meio fácil de achar Eu acho Vou até tentar achar uma aqui no vídeo Nossa De 16 minutos Vai ter que ser meio rápido Outra notificação Tá Então Ó Ó Ó Uma dica Zoom na câmera Quem nunca, né Usou isso Eu Pelo menos Sempre uso Assim Quando eu tô fazendo Uma caça Entre aspas Eu sempre uso XI O que é aquilo? Acho que ali tem uma letra Ou não Deixa Deixa ver Não É um negócio O número é que vocês Vocês têm que tomar cuidado Para não se confundir Porque nesse mapa Tem muitas coisas vermelhas Também brilhantes Porque não é A letra É aquele negócio lá É aquele Aquele carinha lá Que te impede Nos negócios Ah, e aqui também tem um hobby E durante esse hobby Você pode conseguir dinheiro Tá Ele não dá nenhum item grátis Ele pode te ajudar com dinheiro Por exemplo Se você estiver na missão do Laeb Se você tiver precisando de dinheiro Para comprar pacotinhos Você pode ir lá Só que não é dinheiro da vida É, obviamente Também não é Robux É dinheiro aqui do jogo Obviamente Esse dinheirinho aqui Eu estou com 611 Deixa eu procurar aqui XI Acho que eu não vou achar Não, também é difícil Eu também tenho que encerrar o vídeo Então Bom, acho que eu vou encerrar o vídeo Por aqui mesmo Calma aí Como é que não é Não Como é que Não Ali Não, não é Tá Então galera Por hoje foi esse o vídeo Vou até depois Antes de postar Vou conferir Se dá no avatar mesmo Olha Logo depois que eu terminar esse vídeo Eu vou ver lá no meu No meu No meu Avatar lá no Roblox Para ver se eu ganhei realmente Aí eu vou escrever na descrição Se funciona para ganhar camiseta ou não Tá Falou Tchau Tchau